eu sou o presidente Adhemar Traiano, senhores membros da da mesa executiva, senhores e senhoras deputados, fiz questão de fazer um pronunciamento nesse pequeno expediente nessa terça feira eh em virtude do resultado da reunião que foi feito agora pouco da comissão especial que vai eh fazer promover audiências a respeito das custas do cartório ao qual me senti muito honrado onde por unanimidade após eu colocar o meu nome à disposição fui aclamado presidente eh o deputado Tadeu Veneri foi eleito relator e nós convidamos o deputado Paulo Lito pra que seja o vice-presidente. Temos aqui um prazo pra que possamos escutar os diversos entes envolvidos principalmente a ordem dos advogados e a Anoreg. Acredito o presidente Traiano e peço a sua ajuda no sentido de que o mais rápido possível possa ser publicado eh esse ato pra que possamos enquanto presidente fazer um convite pra que essas instituições eh possam eh vir até a assembleia ou remotamente possamos ter a escutar os argumentos pra que conjuntamente com o nosso amigo deputado Tadeu Veneri possamos avançar num relatório e vários aspectos possam ser discutidos principalmente em relação a novos a outros estados as custas a diferença que tem os pequenos cartórios e os grandes cartórios enfim são temas importantes temas polêmicos mas acredito que um deputado de terceiro mandato eh vai saber levar esta comissão independente da minha questão pessoal eu já me posicionei anteriormente contra neste período da pandemia mas eh quero aqui poder presidir escutar os dois lados e poder avançar com responsabilidade com competência honrando a o com a a confiança de todos os deputados que me escolheram como presidente dessa comissão especial e que possamos o mais rápido possível eh ter um relatório e que possa definitivamente ser apreciado por por pelo plenário que é soberano e que é eles definem o que deve ser feito então eu gostaria de 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 ficar de dizer da satisfação da responsabilidade e que contamos com a ajuda de todos os parlamentares membros dessa comissão especial pra que possamos um trabalho que honre as nossas biografias e o mais importante possa dar o retorno deputado Anibeli ouve aí falha no seu aplicativo o senhor não escutou nada que eu falei na agora ok não já ouvi tá bom já ouvi mas falhou a pouquinho mas ficou claro presidente ok ficou claro ficou claro tá ótimo então obrigado 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 obrigado